Bom dia a todos, nós vamos reiniciar aqui a aula 2 que a gente começou na semana passada relativo ao capítulo 2 do nosso livro que a gente tem seguido, o Smith Van Ness de introdução à termodinâmica na engenharia química e a gente iniciou então falando sobre a primeira lei e outros conceitos básicos então a gente viu quais seriam os objetivos desse capítulo que é aplicar basicamente as equações de quantos de massa e de energia a gente sabe e viu que a energia mecânica, o princípio da conservação da energia mecânica ele também é aplicável na primeira lei da termodinâmica só que é algo mais geral do princípio da conservação da energia mecânica pois a gente vai ter os termos de energia interna que vão estar incluídos também nesse princípio de conservação da energia então a gente vai ver alguns conceitos nesse capítulo que é a energia interna equilíbrio térmico professor Johnny Oi Ah, o microfone Deixa eu fechar Porque tá ficando dando microfone aqui Ah tá, tá bem Fechei aqui Obrigado A tela tá aparecendo em outro Eu não tô achando a tela aqui Não tá vendo a tela? A sua não O pessoal tá vendo? O restante? Não, professor Não compartilhou a tela não com gente Ah, foi É, não compartilhou a tela da onda Ah, certo Peraí E agora? Agora foi Aqui também Nossa Foi mal, eu tinha esquecido Então É, basicamente a gente viu que a gente vai desenvolver alguns novos conceitos Energia interna Equilíbrio termodinâmico Funções de estado A gente não chegou a ver isso tudo É, o que seria estado termodinâmico de um sistema Processo reversível que a gente, eu espero a gente ver hoje Entalpia, né Que alguns já devem saber lá de fisicoquímica E ela é muito importante para sistemas abertos Capacidade calorífica E como ela se relaciona Então a capacidade calorífica Seja ela pressão constante ou volume constante Com a energia interna E a entalpia Então a gente viu lá os experimentos de Joule Como existia nesse caso Joule provou Que tem uma relação entre trabalho e calor E que ele pode ser transformado em energia interna também Que são todos os tópicos que a gente vai ver Então a gente viu lá no experimento de Joule Que parte de energia Variação de energia potencial Poderia ser transformada aqui em trabalho Certo? De rotação E então calor Ser repassado aqui para o fluido E até um aumento na temperatura E a gente viu que para diferentes fluidos Por exemplo, água, mercúrio e óleo Ele precisava de trabalhos diferentes Para atingir a mesma temperatura Então ele também chegou à conclusão Que o calor vai da temperatura mais alta Para a temperatura mais baixa Se ele tentasse reequilibrar isso aí Então a gente viu a definição lá Da primeira lei da termodinâmica Que a energia não desaparece Ela vai reaparecer em outras formas A gente viu lá a primeira lei Dada por essa equação A variação da energia do sistema Mais a variação da energia da vizinhança E viu que a variação da energia da vizinhança Relaciona calor e trabalho Trocas entre vizinhança e sistema E energia potencial cinética e interna Que seriam essas duas aqui Termos macroscópicos E energia interna Incluída dentro do sistema Todas as três Certo? A gente fez lá o balanço de energia Chegou na equação simplificada Depois a gente desconsiderar aqui Tanto variação de energia cinética Como potencial A gente chegou aqui Delta U total Que é dentro do sistema Essa energia interna armazenada É calor mais trabalho Entre troca de sistema e vizinhança Viu que pode existir variações diferenciais Viu que seria propriedades extensivas e intensivas Propriedades extensivas dependem da massa E intensiva independe Certo? Temperatura e pressão A gente viu que são propriedades intensivas também E a gente chegou nessas duas equações Derivadas dessas duas Onde a gente tem o número de mols Que é constante Então ele sai do delta aqui Da equação A gente viu esses axiomas também E viu esse primeiro exemplo aqui Que a gente tinha uma catarata E ele queria energia potencial no topo Queria energia cinética na base E a variação A modificação que ocorria aqui no ponto 3 No curso do rio A gente viu que era Energia interna vai ser armazenada Que foi transformada E a gente chegou então A diferença de temperatura Incluída na água Um aumento Se a gente considerar Que não tem troca de calor aqui Com a vizinhança Então agora a gente vai começar O topo 2.5 Quando a gente tem estado termodinâmico E funções de estado Certo? Então basicamente Uma propriedade termodinâmica Que pode ser temperatura Pressão Energia interna Entalpia Ela é uma característica observável De uma substância Ela pode basicamente Ser dividida em duas categorias Então como a gente viu anteriormente Existem propriedades extensivas Que são aquelas que dependem da massa Por exemplo Volume total Energia interna total Entalpia total Todas são propriedades Dependentes da massa E existem as propriedades intensivas Que elas são independentes Da quantidade de massa Ou número de mols do sistema Então pode ser pressão Temperatura Volume específico Volume molar E a gente tem que lembrar Que as propriedades específicas U e V Elas são intensivas Isso aí eu já tenho falado E o estado termodinâmico Do sistema É a condição Como descrito Pelas características físicas Isto é Suas propriedades termodinâmicas Então a gente vai ver Que quando a gente quer passar Por exemplo Água A gente quer aquecer Para evaporar Passando de Uma temperatura T1 25 graus Para uma temperatura T2 100 graus Então a gente está mudando De um estado termodinâmico 1 Para um estado termodinâmico 2 E ela nesse caso Vai ter por exemplo Uma entalpia No ponto 1 Uma entalpia no ponto 2 Se a gente retornar Daquele ponto 2 Para o ponto 1 A diferença de entalpia Ou de energia interna Vai ser a mesma Então Basicamente É o que a gente vai ver Que são O conceito de funções de estado Elas são grandezas Cujas propriedades Não dependem Da história passada Da substância Nem dos meios Pelos quais Ela atinge Um determinado estado Então seria Tanto energia interna Temperatura Pressão E volume Certo Então A gente vai ver Num exemplo Mais para frente Vai entender Basicamente Que seria o conceito De funções de estado Ela independe Da história passada Certo Então Basicamente Quando a gente faz Uma integral De uma função de estado Ela vai ser Uma variação Infinitesimal Por exemplo Se a gente tem A derivada do volume A gente quer fazer A integral de v1 Até v2 Vai ficar v2 Menos v1 Igual a delta v Então é uma variação Infinitesimal A mesma coisa Se for fazer Para a energia interna Específica Nesse caso Ou Entalpia Já calor E trabalho Acho que eu já Tinha falado antes Eles não são Funções de estado Na verdade Eles dependem Do processo Do caminho Que o processo Está seguindo Ou a trajetória Que segue Então na verdade Eles não são Variações Infinitesimais Eles são Quantidades Infinitesimais Então qual a diferença Quantidades Quando a gente Tira a integral Do diferencial Dele Em vez de ser Uma diferença 1.2 Menos 1.1 Vai ser uma Quantidade Calor Se eu tirar A integral Do diferencial Do trabalho Vai ser igual A trabalho Então por eles Dependerem Da trajetória Do processo O caminho Que foi seguido Então a gente Tem uma quantidade Infinitesimal No entanto A gente viu lá Que para sistema Fechado Delta 1 Total É igual a calor Mais trabalho Só que Se a gente Quer ir de 1.1 Para 1.2 O calor E o trabalho Eles podem variar Dependendo do caminho Que a gente seguir No entanto Se a gente for Sempre daquele ponto 1 Para um estado 2 A soma De calor E trabalho Vai ter que ser O mesmo Para todos os processos Porque como a gente Viu A energia interna É uma função De estado Então ela independe Do caminho Então se a gente Vai seguir daquele caminho 1 para o 2 A soma De Q e W Que é igual A delta 1 Vai ter que ser igual Certo Então a gente Pode ter por exemplo Um processo Que vai de 1.1 Para 1.2 Que absorve O sistema 250 joules De calor E sei lá Executa um trabalho De menos 350 Então quando a gente Faz essa soma A gente vai ter Menos 100 joules E a gente pode ter Outro processo Passando pelo Mesmo ponto De 1 para 2 Com a quantidade De calor Por exemplo Perdida De menos 100 E um trabalho Sei lá Vamos dizer Que o trabalho É zero Volume constante Então a gente tem Delta 1 Nesse caso Vai ser 100 Para os dois casos E a gente tem Um exemplo Que vai dar Para entender Um pouco melhor Mais de um exemplo Na verdade Então a gente tem Um gás Encontra-se confinado Em um cilindro Por um bolo E a gente tem Uma pressão inicial De 7 bar E um volume inicial De 0,1 metros cúbicos O embolo É mantido imóvel Por presilhas Localizadas Na parede do cilindro Deixa eu ver Se eu botei a figura Então A gente tem aqui Antes um embolo Cilindro Com gás Aqui Certo Tem uma plataforma E ele está seguro Aqui por presilhas Certo Então ele tem Uma pressão inicial Pi 7 bar E um volume inicial 0,1 metros cúbicos Então Ele é mantido imóvel Devido a essas presilhas Aí ele pergunta Na letra A É O embolo É mantido imóvel Por presilhas Localizadas Na parede do cilindro O equipamento completo Encontra-se No vácuo total Então ele quer dizer assim Que a vizinhança Que se encontra Aqui Fazendo interação Com o sistema O sistema A gente considera Que é todo Cilindro aqui Com gás Está em vácuo total Certo Então a gente Não vai ter Uma pressão atmosférica Agindo por exemplo Aqui Nessa plataforma Porque a gente Tem vácuo Certo É Qual a variação De energia Do equipamento Certo Seria do equipamento Se a gente considerar O equipamento É o sistema Certo Se as presilhas Forem removidas De tal forma Que o gás Expanda subitamente Para o dobro Do seu volume inicial Ele solta aqui E ele expande subitamente Certo E muda aqui Para uma posição Em volume final Duas vezes O volume inicial Com o embolo Sendo retido Por outras Presilhas Aqui Certo Ele é Preso Outra vez A gente considera Que quando ele Sobe aqui Subitamente Se fosse Um caso real Ele provavelmente Teria uma oscilação Aqui A gente está Desconsiderando isso E lembrando Que ele falou Que tem vácuo total Aqui em relação A vizinhança Certo Então a gente Só tem um gás Aqui com certa pressão Então ele quer Qual a variação De energia Do equipamento Então Para isso Que a gente tem aqui Para resolver o problema Que eu falei Que ele tem vácuo Total ao seu redor A gente viu Que o equipamento Completo Já que ele tem A variação De energia dele É o sistema Que inclui Tanto o gás O embolo E o cilindro Certo Outra consideração Que ele falou Que o sistema Encontra-se envolto Por vácuo total Então o que significa isso Quando vocês forem Estudar em transferência De calor Vocês vão ver Que no vácuo A única transferência De calor Que pode ocorrer Nesse caso Sem haver Toque Entre as superfícies Sólidas Seria a radiação Certo Porque aí É a única possível No vácuo Transferência de calor Por convecção Ela não ocorre No vácuo Ela tem que ter Algum meio Certo Ou ar Ou água Ou algo Para ocorrer Essa transferência De calor Então Transferência de calor Por convecção Seria zero E a radiação Nesse caso A gente está Considerando desprezível Certo Como se a temperatura Não varia De um Para dois Ou se a variação Fosse muito pequena Certo Então Já que ele deu Que vácuo Total Ao redor Lá do sistema Então A gente tem Que o calor É zero Que seria a troca Entre sistema E vizinhança Porque a vizinhança Está em volta De vácuo total A mesma coisa Vai acontecer Para o trabalho Certo E dessa vez O trabalho É porque Como a gente tem Vácuo total Então a gente Não tem uma pressão Atmosférica Agindo Seria uma pressão Externa Assim como A gente está Desconsiderando A massa Que tem A plataforma Porque a gente Vê que não tem Um peso Lá Assim como A gente está Considerando Que a massa Do gás É muito pequena Porque a densidade Do gás É muito baixa Certo Então quando a gente Faz todas Essas considerações E também Porque ele Deu Que tinha Vácuo total E a pressão Externa Não vai ter Pressão ambiente Então a gente Tem que o trabalho Troca Vizinhança Sistema É zero Então a gente Tem que a variação Da energia Do sistema Que é o que ele Quer Do equipamento Completo É igual A calor Mais trabalho Então essa variação Da energia Do sistema Pode incluir A variação Da energia Interna Cinética Como a gente Viu E potencial Então a gente Viu que esses Dois termos São zero E a gente Vica que a variação Da energia Do sistema É zero Então a gente Observa que a energia Do sistema Ela não se modifica Do estado Final Do estado Inicial Para o estado Final E a gente Não pode inferir Mais nada A respeito Com o que ele Deu aqui No problema Ele teria que dar Alba mais E a gente Vê aqui Uma observação Que a pressão Inicial E a pressão Final Aqui Elas são exercidas Dentro do sistema Então não tem Uma relação Sistema Vizinhança Para que a gente Usasse essa pressão Do gás No cálculo Do trabalho Tem que haver Uma força externa Por exemplo Se tivesse um peso Aqui lá Um bloco Que estivesse agindo Com a força gravitacional Então a pressão Do gás Teria que equilibrar E teria então Essa força gravitacional Do bloco Ou até se a gente Considerasse a massa Lá da plataforma Considerável Para então Poder aplicar Na fórmula do trabalho Agora se a gente Pegasse esse mesmo Problema Certo E dessa vez Repetisse ele Mas não no vácuo Agora a gente Considerasse que Existe A Envolto lá Na vizinhança E que possui Uma pressão Atmosférica Padrão De 101,3 KPa Ele quer saber Agora qual a variação Da energia do equipamento A mesma coisa E ele pede Para admitir Já para facilitar Que a taxa De transferência De calor Que muitas vezes Eu chamo Vocês vão ver Nas minhas aulas De TC Transferência de calor Entre o equipamento E o A Ambiente Seja lenta Então a convecção Que vai existir lá Entre o equipamento E o A Ambiente Ele está dizendo Que vai ser Muito lenta Comparado A taxa Que o processo Ocorre Que é devido Justamente A movimentação Dele ir De um volume Inicial V I Igual a 01 E ele dobrar O volume Certo A VF Então Basicamente Aqui a gente Repete O que a gente Viu Que o equipamento Completo é o sistema Gás Em bolo Cilindro Só que dessa vez A gente não tem Vácuo total Ao redor do sistema Seria na vizinhança Então a gente tem Um sistema Envolto com A atmosférica Onde a pressão Externa É justamente Igual a pressão Atmosférica Ele diz também Que a transferência De calor É muito lenta Entre o equipamento E o A De forma que Ela ocorre Depois do processo Ocorrer Então a gente Pode considerar Então Que por ela ser Muito lenta Que o calor É igual a zero E nesse caso A variação Da energia do sistema A gente vai Então cortar o calor E só fica Com o trabalho Então Logo a gente Observe De cara Que a energia do sistema A variação Não vai ser zero Como no outro caso Que estava com Vácuo total Agora a gente tem A Envolto lá No sistema E a energia do sistema Então vai se modificar Então vamos fazer Esse pau Professor Pode falar Pode repetir Essa resposta Que eu não entendi Muito bem Tá bom Então A letra A Você entendeu Que tinha vácuo lá Sim A letra A sim Pronto Como agora a gente Tem a atmosfera Certo Deixa eu voltar Aqui para a figura Então Aqui a atmosfera Ela vai ficar agindo Com uma certa pressão Forçando também A comprimir Esse cilindro Certo Então não vai haver Só a questão De ter aqui As presilhas Certo Que está segurando Com uma certa força Vai ter também A pressão aqui Que o atmosférico Vai estar agindo Então como o atmosférico Que é a vizinhança O A Que está incluído lá Envolto no sistema Ele está interagindo Com o sistema Então é a única força Nesse caso Que está interagindo Com o sistema Que vem da vizinhança Então a gente tem que Incluir ele Como uma força externa Para calcular o trabalho Deu para entender? Entendi No primeiro caso A gente não tinha Essa força externa Agora a gente tem Certo? Então como a gente tem Essa força externa Que vai se igualar A força da pressão Do gás lá Então a gente tem Que calcular um trabalho Certo? Baseado nessa força externa Que vai ser igual A força que o gás Está exercendo Para poder expandir também Então a gente tem Que é menos força Vezes o deslocamento Que a gente viu anteriormente A gente viu que força Nesse caso Quando tem um embolo Em cilindro Só um gás Exercendo pressão E o gás também Atmosférico Exercendo pressão De cima para baixo A gente tem pressão Atmosférica Vezes a área E o deslocamento Delta V Que é o volume total Sobre a área Certo? Então a gente vai fazer Essas substituições Aqui Para encontrar o trabalho Então a força A gente sabe Que é pressão Vezes a área Coloco aqui Delta V Sob A No lugar Delta L Corta as duas áreas E a gente E a gente vai ficar Então com Menos a pressão Atmosférica Vezes a variação De volume total Certo? Então a pressão Atmosférica Foi dada 101,3 kPa Porque é a pressão Que está sendo exercida A força Que está sendo exercida Pela força externa Então não entraria Essa pressão aqui Porque é dentro Do sistema Vezes aqui A diferença de volume Ele disse que o volume Vai dobrar Então se ele tem Um volume inicial De 0,1 Ele dobrou Para 0,2 Então a gente Encontra um trabalho Negativo Já que é uma expansão Convenção Que a gente Convencionou lá Que quando vai Trabalho exercido Do sistema Para a vizinhança A gente tem Um trabalho negativo E então Quando a gente Converte aqui A gente tem KJ Menos 10,3 kJ Então a gente Tem uma redução Na energia do sistema Já que a energia do sistema Aqui é a energia Do sistema final Menos energia do sistema Inicial Então tem uma redução Justamente Porque trabalho Vai ser executado Do sistema Para a vizinhança Tranquilo pessoal? Sim Tem outro exemplo aqui Que a gente Vai entender melhor O que seria A função de estado Então A gente tem um sistema Aqui Elevado do estado A Para o estado B Então tem vários caminhos Tem um caminho ACB Tem um caminho AEB E tem um caminho Que pode voltar De B Para A É BDA Certo? Então ele disse Primeiro que um sistema É levado do estado A para o estado B Ao longo da trajetória ACB Que seria essa daqui Então ele dá Então ele dá Provavelmente o calor Vão ser diferentes Vão ser diferentes Porque eles dependem do caminho Então ele quer o calor O calor fluindo Joules Joules Positivo Neste último caso Ele quer saber Se o sistema Está absorvendo Ou liberando calor E qual é essa quantidade Então Vamos começar Então para responder A letra A Lá Ele quer saber Pelo conceito Lá de função De estado Que pode ser Energia interna Entalpia Temperatura Pressão Quando a gente Vai de 1.1 Para 1.2 Independente do caminho Que a gente segue A variação Daquela propriedade Que seria Entalpia Ou Energia interna Pressão Temperatura Ela vai ser a mesma Então Por exemplo Se eu pegar aqui Energia interna B Menos energia interna A Que é um Delta U Vai ser o mesmo Se eu Calcular Por aqui Na trajetória A C B Na trajetória A E B Ou A D B Claro que se eu for No sentido oposto For do início Aqui de B Para A A gente vai ter O mesmo valor De delta U Só que vai ter O sinal trocado Porque a gente está Indo no caminho Contrário Que aqui era o ponto final E aqui o ponto inicial Se eu trocar De B para A A gente tem um ponto final É A E o ponto inicial É B Certo Então ele deu Para a trajetória A C B Tanto a quantidade De calor Envolvida Como o trabalho Certo Uma primeira coisa Que a gente vai Iniciar Aqui É que A gente sabe Que está trabalhando Com o sistema Fechado E até ele fala No problema Acho que eu não Botei aqui Mas ele fala Mas a gente Poderia ter Na variação De energia Do sistema Tanto a variação De energia Potencial Como cinética Só que aqui A gente vai considerar Que elas são Desprezíveis Porque ele não Fala nada a respeito Teria que O sistema Está se movimentando Para ter Energia cinética E energia potencial Ele está Em uma diferença De altura Então não tem Nesse caso Então a gente Considera que Isso vai ter Variação de energia Interna No sistema A gente vê Que ele deu Para a trajetória ACB Que calor flui Para o sistema Então vai dar Vizinhança Para o sistema Então é um Calor positivo E trabalho É realizado Pelo sistema Sobre a vizinhança Se é realizado Do sistema Sobre a vizinhança Ele é negativo Então a gente Vai usar lá A fórmula Delta U Total Na trajetória A até B Se a gente Colocar Que ele também É igual Ao delta U Na trajetória ACB Pode colocar Já que é função De estado Ele vai ser Igual ao calor De ACB Mais o trabalho De ACB Certo Então o calor A gente viu Que é positivo Porque ele vai Da vizinhança Para o sistema É 100 E o trabalho É negativo Porque ele vai Aliás Ele vai aqui Da vizinhança Para o sistema E o calor Vai do sistema Para a vizinhança Então é negativo Certo 100 menos 40 Dá 60 joules Então o que acontece Interessante De a gente ter feito Isso Porque Por energia interna Ser uma função De estado Então se a gente Calcular Quiser por exemplo O calor Ou o trabalho Nessa trajetória A e B Aqui A gente pode encontrar O calor Ou o trabalho Claro Sabendo um deles Para poder calcular O outro Porque o delta U Vai ser o mesmo Se a gente for De uma trajetória Que vai de A Para B Então como ele quer Na letra A Na trajetória A e B Que é na mesma Direção E ele deu lá Que o trabalho Realizado pelo sistema Não é do sistema Para a vizinhança Então nesse caso É negativo É menos 20 joules Então a gente pode usar O mesmo delta U Que a gente calculou Vai da trajetória A para a trajetória B Que deu 60 Vai usar o calor Na trajetória A e B E o trabalho Na trajetória A e B O calor Que é o que ele quer Nessa trajetória E o trabalho Como a gente viu É realizado no sistema Em cima da vizinhança Então é negativo Menos 20 Certo Então a gente vai passar Esse menos 20 Para lá positivo E a gente chega Então ao calor 80 joules Então o que acontece Nessa trajetória A e B Calor está indo Da vizinhança Para o sistema Então o sistema Está absorvendo calor Certo E como a gente viu O trabalho era negativo O sistema está executando O trabalho Sobre a vizinhança Para ter a mesma função De estado Da energia interna Certo Então o segundo caso Que é a letra B Ele quer o inverso Em vez de seguir De A para B Ele está dizendo Que a trajetória Agora é de B para A Certo E ele deu Que o trabalho Realizado sobre o sistema É de 30 joules Certo Então realizado sobre o sistema É da vizinhança Para o sistema Então nesse caso É positivo Certo Então O que a gente vai ter que lembrar A gente calculou O delta U Total Da trajetória A Para B Certo Como ele quer a trajetória BDA Que é a inversa Então o delta U De A para B Ele é o negativo Do delta U Total De B para A Certo Porque a gente Tinha antes O ponto final B E o ponto inicial A Agora está o contrário A gente tem um ponto final A E o ponto final B O ponto inicial B Então vai ter a mesma magnitude Só que eles tem sinais diferentes Certo Se a gente quer a trajetória BDA Tá No sentido inverso Então é igual a Menos delta U De AB Que a gente achou Que a gente viu Que era 60 joules Com o negativo Fica menos 60 E a gente tem Na trajetória Que ele quer O calor em BDA E o trabalho em BDA Certo O trabalho ele deu Que é realizado Da vizinhança Sobre o sistema Então é um Trabalho positivo Mais 30 Certo Então aqui a gente Pode encontrar Então calor A gente passa 30 para cá Como negativo Vai ficar Menos 60 Menos 30 E a gente encontra Então menos 90 joules Então Está havendo liberação De calor Do sistema Para a vizinhança Certo Diferentemente Da letra A Que a gente teve Absorção De calor Pelo sistema Calor vindo Da vizinhança Então a gente viu Para o mesmo Delta U É possível Por exemplo Como a gente viu Para a trajetória ACB A gente tinha Um calor De 100 E a gente teve Um calor Na trajetória AEB De 80 Enquanto que aqui Foi realizado Um trabalho Do sistema Para a vizinhança De menos 40 E aqui foi realizado Menos 20 Mas o delta U É o mesmo Porque a energia Interna É uma função De estado A gente está indo De um Mesmo ponto Para outro Com trajetórias Diferentes Por esse motivo Que a energia Interna Por ela ser Uma função De estado Ela Quando você faz Um integral É uma variação Infinitesimal Diferentemente Calor e trabalho Como a gente Como a gente viu Para as duas Trajetórias ACB E AEB Eles tem Valores diferentes Consequentemente Quando a gente Faz a integral De DQ E a integral De DW A gente tem Uma quantidade Infinitesimal Certo? Tranquilo pessoal Alguma dúvida? Não Até agora não Certo Continuar Continuar Agora Agora a gente Vai entrar Em equilíbrio Basicamente Quando a gente Pensa em equilíbrio Vem logo a cabeça Que é uma condição Estática Ou seja Que não vai ter Mudança alguma Ocorrendo lá Então tem ausência De mudanças Mas no Na termodinâmica A gente tem uma visão Um pouco mais ampla Do que seria Equilíbrio Certo? Então em termodinâmica Equilíbrio Ela é ausência De qualquer Tendência Para ocorrer mudança Certo? Só que isso Em uma escala Macroscópica Certo? Então A termodinâmica clássica Que é o que a gente Trabalha mais Aqui na engenharia química A gente trabalha mais Com a escala Macroscópica Na escala De processos Industriais Certo? Se você for estudar Termodinâmica Estatística Que em alguns Alguns universidades Tem algumas Disciplinas Eletivas O pessoal trabalha mais Com a escala Microscópica Nesse caso Esse conceito De equilíbrio Que tem ausência De qualquer Tendência Para mudanças A gente tem Uma ausência De qualquer Força motriz Agindo sobre O sistema Certo? Fazendo lá A troca Sistema Vizinhança Então seria Um conceito Mais amplo De equilíbrio Nesse caso O equilíbrio Para a termodinâmica Todas as forças Elas estão Perfeitamente Equilibradas Seja pressão Seja temperatura Seja Uma força Gravitacional Em relação Em relação Pressão Em relação a Pressão do Gás Por exemplo Mas pode Ocorrer Em alguns casos Que a força motriz Ela é significativa Certo? E que ocorre Que muitas vezes O sistema Ele tem uma alta Resistência Para mudanças Por exemplo Quando a gente Tem algo Muito pesado Que a gente Quer empurrar Mas a gente Não tem força Suficiente Para empurrar Por exemplo Tem uma baleia Encalhada Você quer lá Empurrar Mesmo que você Aplique uma força Muito grande Uma força significativa Mas você não vai conseguir Porque a resistência É muito alta Então Na termodinâmica Também Assim como Nos fenômenos De transporte A gente encontra Muito esses problemas Que a gente Aplica uma certa força E pode aplicar Uma força maior ainda Mas a gente Não consegue Ter uma modificação Naquele processo Justamente devido A resistência Ao ocorrer Aquele processo Então Em alguns casos Na termodinâmica A gente vai ver Que podem ocorrer Modificações Em taxas Desprezíveis Então Por exemplo A gente pode ter Uma falta de equilíbrio Entre forças mecânicas Por exemplo Quando a gente tem Um embolo Cilindro com gás Ou um líquido Por exemplo E a gente tem Uma pressão lá Que o gás Está exercendo E uma pressão Atmosférica Por exemplo Que a atmosfera Está exercendo E se a pressão Do gás For maior Que a pressão Atmosférica Ele vai causar Uma expansão Até que Aquela pressão Do gás Se iguale A pressão Atmosférica Só que Em alguns casos Isso aqui Pode ocorrer Que a gente vai ver Depois em processos Reversíveis De certa De certa forma Que essas mudanças Vão ocorrer Gradativamente Certo Já com relação A temperatura A gente vê Em processo De não equilíbrio Que diferenças De temperaturas Podem existir E de certa forma Quando tem Uma temperatura Mais alta De um corpo A gente tem Uma transferência De calor Dessa temperatura Mais alta Para uma temperatura Mais baixa Já em transferência De massa A gente vê Muito Os gradientes De potenciais Químicos Onde por exemplo Quando a gente Tem duas fases Por exemplo Pode ser duas fases Líquidas Duas fases Uma líquida De vapor Os componentes Mais voláteis Por exemplo Vão tender Pela transferência De massa Quando você aquece Por exemplo Tem um equilíbrio Líquido-vapor Vai tentar passar Para a fase gás E os componentes Menos voláteis Vão passar Para a fase líquida Então Pode existir Um processo De não equilíbrio Se a gente Aplicar Uma força motriz Pode ser Uma força mecânica Como pressão Por exemplo Uma força Relacionada A temperatura Por exemplo Seria de energia E um Gradiente Potencial químico No entanto Quando a gente Tem um conceito De equilíbrio Todas essas forças Teriam que estar Equilibradas Então a gente Não teria Esses gradientes Tanto de pressão De temperatura Como de potencial Químico Se a gente Usasse Conceito De equilíbrio No entanto Como a gente Vai ver Mais para frente Para processos Reversíveis Vai ter Modificações Diferenciais Que a gente Vai considerar De certa forma Que o processo Ele é Reversível Por exemplo Se a gente Tiver uma Diferença De temperatura De um corpo Um para um Dois E essa Diferença De temperatura For diferencial Agora Agora a gente Entra aqui Na regra De fases De gibbs Basicamente Essa regra Ela serve Para determinar O número De coordenadas Independentes Que um sistema Precisa Para ser Determinado Então eu vou Fazer um exemplo Para vocês Entenderem Melhor O que seria Basicamente É a gente Identificar Todas as Coordenadas Intensivas Do sistema A gente Viu lá As propriedades Intensivas Seria Pressão Temperatura Volume Específico Volume Molar Energia Interna Específica Ou Molar Entalpia Específica Ou Molar Então Basicamente Essa regra De fases Ela é dada Por essa equação Onde esse f É um número Um número De Graus De liberdade Do sistema E a gente Tem um número De fases Que é dado Por pi E o número De espécies Químicas Que é dado Por n Certo Então Essa equação Ela ajuda A gente Para um fluido Puro homogêneo Nesse caso Porque existe Também Equação Para misturas Heterogêneas Que diga Então O que acontece Quando a gente Tem um exemplo De vapor D'água Mistura De água Como líquido E como vapor Em equilíbrio Então a gente Tem por exemplo Se tivermos Uma pressão De 101,33 kPa Que é praticamente A pressão atmosférica E Então a água Só vai poder existir Com um equilíbrio Líquido Vapor Se ela tiver Se ela tiver Para essa pressão Em uma temperatura De 100 graus Celsius Por que isso Acontece Quando a gente Calcula aqui O equilíbrio A regra de fase De Gibbs Então Pelo que a gente Vê aqui A gente tem Duas fases Se a gente Quer que esteja Uma mistura Líquido Vapor Então Vapor e líquido Então Pi Igual a 2 E a gente Só tem uma Substância Que é a água Então o número De componentes É igual a 1 Então a gente Pega Faz a substituição Lá Então 2 Menos 2 Dá 0 Mais 1 Então a gente Fica com F Igual a 1 É chamado Nesse caso Um sistema Univariante Porque o F Deu igual a 1 Uni de 1 E nesse caso Para uma dada Pressão Se a gente Quer manter O equilíbrio Líquido Vapor Então a gente Tem que fixar Apenas uma Variável Para fixar Todo o sistema Então por esse motivo Se eu determinei Que a pressão É 101,33 kPa E eu quero Que esteja em equilíbrio Líquido Vapor Para ter duas fases Nessa substância É pura Então esse sistema Só pode existir Nessa temperatura 100 graus Então eu só fixei Uma variável Já que eu calculei Aqui E vi que o F Vai dar 1 Então como o F Deu 1 Eu só preciso Fixar uma variável Se o F Tivesse dado 2 Eu teria que fixar Duas Por exemplo Pressão E temperatura Então quando eu fixei Essa pressão E eu sei que A água está Como Eu quero que ela Mantenha como equilíbrio Líquido Vapor Eu vou ter Todas as outras Variáveis termodinâmicas Determinadas A temperatura Que é 100 graus Vai ter uma determinada Energia interna Específica Para a água Na fase Vapor Na fase líquida Uma entalpia Específica Da água No estado Vapor E no estado Líquido E assim por diante Certo Um volume específico Para o vapor Da água E para a água líquida Então Professor Esse F Grau de liberdade Do sistema Ele tem Valor Limitado Até quanto Mais ou menos Boa pergunta Para menos Ele tem um valor Limitado De zero Certo Para menos Tem casos Que acontece De ele ser zero Agora Casos Em cima Eu acho Que não tem limite Mas vai mais Pela questão física Da natureza Se pode existir Mais de três fases Certo Tá ok Obrigada Os processos O máximo São três fases Mas pode ocorrer Quatro também Certo Tá ok Obrigada Continuando aqui A fase A gente sabe Que a definição dela É uma região Homogênea da matéria Então Por exemplo A gente pode ter Um gás Puro Ou a gente pode ter Uma mistura gasosa Que também se comporta Como se fosse Um gás só Então se a gente Tivesse aqui No lugar de Vapor d'água Fosse uma mistura Gasosa Por exemplo O número de fases Seria um O que a gente Só tem Apesar de ter Uma mistura De componentes Mas a gente Só tem gás A fase É igual a 1 Certo Então Mesmo caso A gente tem líquido Pode ter solução líquida Por exemplo Se a gente tiver Água Etanol Misturado E só tiver Na fase líquida Então O pi Nesse caso Vai ser só Igual a 1 Certo E outro caso É a gente ter Uma fase Como um solo Do cristalino Por exemplo Um sal Que não está Em solução A cosa Por exemplo Um metal Do solo Do cristalino Então Para esses casos Aqui A gente vai ter Pi Que é o número De fases Igual a 1 Certo Apesar de uma mistura Ter mais de um componente Que a gente não sabe Quantos são Vai depender Como a gente determinar Mas o número de fases Vai ser 1 Assim como Para a solução líquida Ou para o solo Do cristalino Pode existir também Além dessas Essas misturas Contínuas Contínuas Tanto de gás De líquido Pode existir Uma fase Descontínua Que seria Por exemplo Se você tem Gotículas de óleo Por exemplo Dispersa Lá em água Por exemplo Isso é bem comum Em Poços de petróleo Às vezes você Vai remover Petróleo E lá tem Gotículas de água Dispersa Assim como Que na água Que existe Lá A fase Contínua de água Você também Pode ter Gotículas de óleo Dispersa na água Entendeu Então nesse caso A gente também Pode ter fases Dispersas Não só Contínuas Como a gente Viu anteriormente Então a gente Pode ter gás Por exemplo Disperso Como bolhas Em um líquido Isso é bem comum Em absorção Gasosa Quando a gente Tem aquela Operação unitária Lá para poder Separar Contaminantes Quando a gente Tem líquido Disperso Na forma de gotas Sem outro líquido No qual é emissível Que seria por exemplo Quando tu tem Biodísel e glicerol Que biodísel Ele tem uma característica Mais apolar E glicerol mais polar Pode ocorrer Depois a separação De fases Que algumas gotículas De glicerol Vai ter na fase Biodísel E algumas gotículas De biodísel Vai estar na fase Glicerol Tal como se a gente Pegar uma solução De água Com óleo Com petróleo Por exemplo A gente vai ter Essas partículas Essas gotículas Dispersas E também Pode existir Cristais sólidos Dispersos Num líquido Ou num só Num gás Também é possível Então Pela regra De fases Professor No caso Quando você tiver Esse Como é Essas fases Descontínuas Qual seria O valor Que a gente Iria considerar Então Boa pergunta Nesse caso Quando tu tem Duas fases Distintas Dentro De um Como se fosse Uma fase só Você tem que considerar Duas fases Nesse caso Entendeu Nesse caso Não vai dar Para considerar Como uma fase Contínua Que era uma fase Só Você vai ter Que considerar Duas No caso Por exemplo Um líquido Disperso Dentro de outro líquido Em forma De gotas Só que aí No caso Eles seriam Imissíveis A gente vai considerar Como sendo Duas fases Isso Certo Entendi Beleza Então Continuando aqui Várias fases Podem coexistir Pela regra de Gibbs Mas devem Estar em equilíbrio Certa forma Então a gente Tem um exemplo Aqui De um sistema Bifásico Onde a gente Tem por exemplo Uma solução Um beck Aqui de água E tem uma porção De sal Aqui que foi adicionada Foi mexida Essa água Parte do sal Foi dissolvido Mas Ele saturou E sobrou Uma parte de sal Aqui Decantou Aqui No beck Então o que acontece Ele quer saber Aqui Qual seria O número de graus De liberdade Do sistema Para poder determinar O sistema Por completo O estado intensivo Dele Então a gente Vê nesse sistema Bifásico Aqui já que tem Água e sal Que nesse caso O número de componentes É dois Já que tem sal E água E o número de fases Vai ser A água líquida Já que ele está Aberto para a atmosfera Aqui E vai ter O sal Aqui Que é um sólido Então a gente tem Considerando o sistema Aqui Só o líquido Incluindo o sal Então a gente tem Duas fases O líquido E a fase aqui Que é o sólido Que é o sal Então o pi É igual a dois Nesse caso Então a gente usa Aquela fórmula Que é Dois menos pi Mais n O pi é dois E o n É dois Então a gente vai Ficar aqui O número de graus De liberdade Do sistema É dois Então para a gente Determinar o estado Intensivo Completo do sistema A gente tem que Determinar pelo menos Duas variáveis Intensivas Que pode ser Pressão E temperatura E poderia ser Também Uma das composições De alguma das fases Ou da fase líquida De um dos componentes Da fase líquida E um Ou se não Um componente Da fase sólida Certo A gente não pode usar Como grandeza Nesse caso Para determinar O estado Intensivo do sistema Composição total A gente tem que usar Uma composição De uma fase E de um componente Individual Nesse caso Na água A gente vai ter No líquido Tanto água Como sal Então a gente vai ter Uma concentração De sal E vai ter Uma concentração De água Enquanto que No sal Praticamente A concentração É só sal Certo Então nesse caso Aqui a gente Podia escolher Por facilidade Para determinar O estado Intensivo Completo do sistema A pressão E a temperatura Vamos dizer Que a gente Usasse uma pressão De 1 atm Uma temperatura De 25 graus Então com a quantidade De sal Que a gente Adicionou aqui A gente Poderia saber De antemão Sem precisar Fazer uma análise Por exemplo Qual a concentração De sal Que tem Nessa água Dependendo Da quantidade De massa Que a gente Adicionou Então Outro exemplo Aqui seria Um sistema Trifásico Trifásico Também Então a gente Teria Além da fase Líquida Além da fase Sólida A fase Vapor Então a gente Teria três Fases Mas ainda Assim O número De componentes São dois Porque a água E o sal Que pode estar Dissolvido Ou pode estar Aqui Decantado Então Se a gente Por exemplo Atingir Alguma dessas Fases Então por exemplo Se eu disser Que a pressão É um ATM E eu sei Que eu aqueci Aqui para Alcançar o ponto De ebulição Então eu sei Qual é a temperatura De ebulição Sei qual é a Composição do sal Que está aqui Na água Certo Então aqui É só Para mencionar Outra vez Que as únicas Composições Que são usadas Na regra de fase São as Composições Das fases Individuais Então Composições Totais Ou globais Elas não são Inclusas na regra de fase Por que? Quando você tem Aqui a água Com sal Dissolvido Ele vai ter Tanto no líquido A água Como sal E a gente Por exemplo Pode calcular As frações Molares De água E a fração Molar de sal Que está incluída Na solução líquida Certo Nesse caso As duas frações Molares Elas tem que Somar um Então elas São dependentes Uma da outra E por esse motivo Na regra de fase A gente não pode usar Composição total Ou global Tem que ser uma Composição Individual Em cada fase E o caso Um dos limites Que foi perguntado Só que seria Para baixo Seria o F seno zero Ele é chamado Nesse caso Que o sistema É invariante Então se a gente Considerar o F zero Aqui E a gente Recalcular Aqui para encontrar O número de fases Que é possível Para que o sistema Seja invariante Então o f seno zero Aqui A gente fica com 2 menos Pi Mais N E o pi Então quando a gente Passa para cá Fica igual a 2 mais N Então vai depender O número de fases Do número de componentes Para o caso Do sistema Invariante Certo? Que a gente não precisa Determinar Nenhuma variável Para determinar O estado Intensivo Do sistema Então Esse número de fases Vai depender Do número de componentes Por exemplo Para o caso Da água A gente tem que A gente só tem Uma substância Então o componente É N Igual a 1 Então quando a gente Substitui aqui Para o caso Invariante A gente fica Com o número de fases É igual a 3 Certo? E isso é exatamente Que se encontra Experimentalmente Que é o chamado Ponto triplo da água Se Que você vai ter A coexistência De sólido Seria o gelo Líquido E gás Ao mesmo tempo Três fases Quando você está Numa temperatura De 0,01 graus Celsius E uma pressão De 0,0061 Bar Certo? Isso aqui A gente vai ver Esse ponto triplo Não na próxima aula Mas acho que Na outra sexta Quando a gente For Dá uma observada Lá em Propriedades volumétricas Então aqui tem Alguns exemplos Para a gente entender Melhor assim Essa regra De fase Gibbs Aproveito Para lembrar Vocês Que a Chamada Muito provavelmente Deve ter aparecido Lá no Google Classroom Vai até 3,10 Então a gente Quer determinar Aqui os graus De liberdade Do sistema Para três casos Água líquida Em equilíbrio Com seu vapor Esse é o mais simples Água líquida Em equilíbrio Com a mistura De vapor D'água E nitrogênio E água Solução líquida De álcool Em água Em equilíbrio Com seu vapor A gente vai usar A regra de fase De Gibbs Ele quer saber Os graus De liberdade Para o caso A A gente Só tem Uma substância A água Então n Igual a 1 Número de fases Como ele está Em equilíbrio Líquido Vapor A gente tem Duas fases Então Número de graus De liberdade 2 menos pi Que é 2 Mais 1 A gente tem Que precisa Determinar Apenas uma variável Para fixar O estado Intensivo Do sistema Então por exemplo Se a gente Tivesse a pressão De 1 atm A gente sabe Que a temperatura De ebulição Nesse caso Para ter equilíbrio Líquido Vapor É 100 graus Então só precisa De uma variável Para fazer isso Para o segundo caso A letra B Ele adicionou Agora nitrogênio Certo? Então a gente calcula F 2 menos 2 Mais 2 Fica igual a 2 Então para a gente Determinar o estado Intensivo do sistema E determinar Todas as outras Propriedades Dessa mistura A gente precisa Pelo menos Fixar duas variáveis Intensivas iniciais Pressão, temperatura Ou composição De alguma das fases Individuais Certo? De algum componente Delas Então poderia ser Pressão e temperatura Nesse caso Que a gente Poderia fixar Para poder Determinar O estado Intensivo do sistema Outro caso Seria A solução líquida De álcool Em água Em equilíbrio Para o seu vapor Então Nesse caso aqui A gente também Tem dois componentes Álcool e água O N é igual a 2 E o número de fases Também Como a gente Tem um equilíbrio Entre o vapor Também é igual a 2 Então a gente Vai obter o mesmo resultado A gente poderia Tanto fixar Temperatura e pressão Como a gente Fez anteriormente Como poderia Também fixar Composição Se a gente Quisesse Então por exemplo A gente viu lá Que Temperatura e pressão São variáveis Da regra de fases E que as composições Das fases Também são Então a gente Poderia fixar Por exemplo A fração máscara De etanol Na água Por exemplo Na solução líquida E Por exemplo Fixar uma pressão Se a gente fixasse Uma pressão Em uma dessas Frações máscara Por exemplo De etanol Na solução líquida A gente determinaria A temperatura do sistema A energia interna De cada componente Em cada fase E outras propriedades Por exemplo A gente poderia Também especificar A fração molar Da água Na fase líquida A gente determina A fração molar Do álcool Já que eles são Dependentes Que o x Que é a fração molar Da água Mais a fração molar Do álcool Tem que ser igual a 1 E só lembrando Que composição global E total Seria incluindo As duas fases Elas não são Variáveis Da regra de fases Só fazer uma iniciação Aqui Para a gente começar Na próxima aula Que seria O processo reversível A gente tem um exemplo Aqui De um embolo Um cilindro E um gás Que é uma plataforma E uma certa quantidade De blocos Bem pequenos Aqui de massa E está ocorrendo Uma expansão Quando a gente Vai removendo Esses blocos Se a gente Tivesse um bloco No lugar de vários blocos Um bloco bem grande Aqui Removerse Ia ter uma expansão súbita Desse pistão Aqui Ia causar Um processo irreversível Então a gente Vai ver No decorrer Que se a gente Remover Blocos muito pequenos De forma a ser Vamos dizer assim Um pó De uma substância Como se o ar Estivesse assoprando Para aquele pó Ser removido Para algumas plataformas Aqui Então a gente Vai ter Uma expansão Bem gradual Que a gente Vai poder então Considerar que o processo É reversível Mas antes disso Vamos ver Todo o procedimento Para chegar nisso Então O processo irreversível Ele tem uma definição Que é que o seu sentido Ele pode ser revertido Em qualquer ponto Por uma variação Infinitesimal Nas condições externas Então Por exemplo Se a gente Expandir Aqui Esse embolo Cilindro Devido ao gás Ele expandir Gradualmente Um pouco Ele está dizendo Que um processo Reversível Ele consegue Reverter Ou seja Voltar Depois que ele Expandiu Ele comprime E voltar As mesmas Condições iniciais Usando a mesma quantidade De calor De trabalho Ele quer dizer Mais ou menos isso Então Seria um processo Reversível Para o caso De uma expansão Reversível De um gás A gente Considera Que o sistema É o gás Dentro do cilindro No interior dele E Para um caso Mais simples A gente vai considerar Aqui que Tem vácuo Ao redor do sistema Então Como a gente Tinha visto Naquele exemplo Quando a gente Tinha A Ao redor do sistema Ele exercia Uma certa pressão Aqui a gente Não vai ter Uma pressão Atmosférica Agindo Só vai ter O peso Desses blocos Aqui que vai Estar agindo Contra Equilibrando Aqui essa pressão Do gás A gente vai considerar Que o embolo Desliza no interior Do cilindro Sem atrito Então não tem atrito Aqui Porque de certa forma Esse atrito Ia ser convertido Em energia interna Certo Justamente devido A energia interna Depois vira calor Né A gente sabe Né De forma Que o embolo E o cilindro Não absorvam Nem traz muito Um calor A gente também Considera aqui Que a densidade Do gás É muito baixa Certo Um gás Com densidade baixa Para que a sua massa A massa desse gás Seja muito pequena E a gente Desconsidere Os efeitos De gravidade No conteúdo Aqui do gás Porque senão A gente teria que Considerar também A pressão Relativa aqui Ao peso do gás Essa força Então a gente Ignora isso De forma que O gradiente De pressão No gás Seria devido A distância Aqui Z Induzido Pela força Gravitacional É muito menor Do que a pressão Do gás Do gás Em si Certo Então A variação Da energia Potencial Aqui do gás Com isso aí Que a gente Determinou Vai ser muito menor Do que a variação Da energia Potencial Do embolo Certo Para baixo E essa pressão Do gás Vai ser exercida Para cima Para tentar Equilibrar Mas conforme A gente Tira esses pesos Aqui Ela fica Desequilibrada E essa pressão Vai fazer com que A plataforma Suba Então Para uma condição De equilíbrio A gente sabe O sistema Ele não possui Tendência alguma Para mudança Se a gente Remover A massa Subitamente Essa prateleira Ela vai subir Rapidamente Certo E o embolo Ele vai acelerar Muito rápido Para cima E vai atingir Uma velocidade máxima Lá no topo Certo Quando justamente A força Que está sendo exercida Pelo gás Vai ser igual A força gravitacional De forma que A gente foi tirando Os blocos Aqui Só que Isso vai ter um problema Para um processo Irreversível Se a gente Tivesse um bloco Muito grande Aqui E removesse De uma vez Porque ele ia subir Subitamente E no topo Ele ia ter Uma oscilação Certo Então Uma oscilação Com amplitude Decrescente Então ia oscilar Assim E ia reduzindo Com o tempo Certo Até atingir O repouso Mas com isso Ele ia perder Energia E esse trabalho Que foi executado Para expandir Ele Não seria igual A variação Da energia Potencial Gravitacional Porque ele perdeu Parte da energia Mecânica Dele lá Divido justamente Essa amplitude Crescente Dessa Deformação Que ele tem Então isso Seria para um processo Irreversível Então a gente Para um processo Irreversível A gente quer evitar Ao máximo Que isso aconteça Certo Então Para que ele Atinga essa posição De equilíbrio Final Que a gente Queria Então Essa oscilação Que existe Em processos reais Ela é justamente Devido A natureza Viscosa Que o gás Tem Certo Então Um processo Irreversível Dificilmente Que a gente Vai conseguir Atingir Para um processo Real Pode falar A sua conexão Caiu Eu acho Foi Que a gente Queria Ver as últimas Explicações Acho que foi Um minuto Foi Um minuto não Foi menos Foi menos Os 30 segundos Foi? É Foi os 30 segundos Mas voltou Ou tem que entrar Voltou 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 Mas Não 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 Tudo tranquilo Tá Vocês lembram Mais ou menos Onde foi Ou quer que eu Recomeço Foi o último Último item Que eu estava Colocando Aqui Isso aí Nessa parte Onde a força Vai ser igual A força da gravidade Pronto Então A gente sabe Que por um processo Irreversível Ele vai subir Subitamente Aqui Se a gente Removesse um bloco Grande Por exemplo Ele vai subir Muito rápido Até que a força Fosse igual A força gravitacional Só que vai existir Uma certa oscilação Quando ele atingir O corpo Então ele vai Oscilar Até que ele pare Então parte Dessa energia Na oscilação Vai ser perdida Certo? Então o trabalho Que foi executado De ser igual A variação Da energia Potencial gravitacional Não vai ser igual A variação Da energia Potencial gravitacional Porque a gente Teve perda De energia Nessa oscilação Certo? Então Isso seria Um processo Irreversível Isso ocorre Muito Nos processos Reais Devido justamente A natureza Viscosa Que o gás Tem Certo? E também Devido A força de resistência Do ar O atrito Que poderia existir Aqui do cilindro Com embolo E que nesse caso Para um processo Irreversível A gente tem que Desconsiderar Tudo isso O que é um processo Ideal Que não existe Na verdade Então O processo Irreversível Que é o comum Que a gente encontra Nos experimentos Que a gente faz Na indústria A gente observa Que nenhuma variação Infinitesimal Que seria uma variação Muito pequena Seria basicamente A gente tirar Uma massa Aqui muito pequena E ele se deslocar Expandir Basicamente Com uma distância Muito pequena Então Não ocorre isso Para um processo Irreversível Quase sempre A gente tem Uma mudança De massa maior Uma mudança De temperatura Bem elevada Ou algo desse tipo Então Processos reais Quase sempre Eles têm Processos Com efeitos Dissipativos Que vai ser De certa forma Transformado em calor E vai ocorrer Para esse caso Aqui Uma oscilação Como a gente viu E para a gente Tentar Evitar Que esses efeitos Dissipativos Ocorram A gente considera Uma idealização Que é justamente Esse processo Reversível Para esse caso Que seria Uma expansão De um gás A gente chama De expansão Reversível De um gás Então a gente Considera que não Tem dissipação Seria tanto Aqui no embolo Quando ele vai subindo Em relação Ao cilindro Ao cilindro Tal como também Não tem dissipação Devido a natureza Viscosa Do gás E a elevação Do embolo Ela é contínua Mas gradual Ela não ocorre rápido Como acontece Lá para o processo Inreversível Então Para isso A gente teria Que considerar Que aqui A gente tem Um monte de pó No caso Dessas massas Que é retirado Do embolo Para uma tênue Corrente de ar Que vai assoprando E removendo Continuamente Para que ele Mova Bem devagar Como a gente Viu o processo Reversível Ele pode ser Removido Ele pode voltar Ao seu estado Inicial Por variações Infinitais e mais Que ocorrem Então Para o processo Reversível A gente poderia Ter essa expansão Até atingir O ponto Que a gente quer E depois Se a gente Tentasse retornar Ao sistema A gente conseguiria Retornar ele Por ele ser Reversível Para o mesmo Local inicial Que ele tinha Para o processo Reversível A gente Para conseguir Fazer isso De retornar Ao mesmo Ponto inicial A gente teria Que aplicar Uma quantidade De trabalho Diferente Do que a gente Aplicou No início Certo Então Basicamente Esse processo Reversível Ele é um processo Ideal Que não existe Na verdade Na realidade Mas a gente vai ver O porquê Que a gente Tem que usar ele Muitas vezes Para calcular o trabalho Então Basicamente A gente considera Para esse caso Da expansão do gás Que é como se fosse Um pó Que está sendo Removido Por uma corrente De ato E o embolo Ele sobe Numa taxa Uniforme E bem baixa Uma velocidade Bem baixa Aqui E esse pó Ele vai sendo Coletado E armazenado Em cada nível Aqui E de certa De certa forma O sistema Nunca está Mais do que Infinitesalmente Infinitesalmente Deslocado Do equilíbrio Interno Então Por exemplo Se a gente Remove essa massa Aqui E ele sobe Se a gente Colocasse a massa De volta Ele teria que Voltar para o mesmo Ponto que ele Iniciou Certo Então É uma variação Infinitesimal Da onde ele Estava antes Então a gente Vai ver Que para esses Processos Reversíveis Podem ocorrer Então Deslocamentos Com variações Infinitesimais Da temperatura Seria um dt Ou uma variação Infinitesimal Da pressão Um dp E de certa forma Ele poderia voltar Para aquele estado Inicial dele Para o processo Inreversível A gente teria que Aplicar outros valores Para ele poder voltar Divido justamente As perdas Que ocorrem No processo Aí ele fala aqui Que se a remoção For interrompida Né Desse pó É o sentido Da transferência Do pó Pode ser invertido Então a gente Pode colocar Pó na plataforma Ele vai descer E vai atingir O mesmo volume A mesma temperatura Que ele tinha antes Aí do gás Dentro do cilindro Então de certa forma O sistema E a vizinhança Eles retornam Então para as suas Condições iniciais Divido justamente O processo Irreversível Então No processo Irreversível Pelo contrário A gente tem atrito Como a gente vive Então certa parte Da energia Mecânica Vai ser dissipada Em energia interna Para depois Virar calor E nesse caso Para o processo Irreversível A gente tem Que as forças Motrizes Não são equilibradas Certo Então por exemplo Quando a gente tem Transferência de calor A gente vai ter Uma diferença De temperatura Por exemplo Uma temperatura De 100 graus E outra de 25 Então a diferença É muito grande Vai ter uma corrente Elétrica Devido a um potencial Químico Que a gente vai ver Mais para frente Misturas Que justamente É o que faz É a força motriz Que faz com que As reações químicas Ou transferências De massas Entre fases Possam ocorrer Então tem que existir Uma força motriz Irreversível Então Para o caso Da expansão Reversível Para o processo Reversível Essa força motriz Ela pode até existir Certo Só que ela tem Que ser infinitesimal De certo modo Que por exemplo Para uma transferência De calor Para um processo Reversível Um corpo Tem que dar Uma temperatura T Por exemplo E o outro corpo Tem que dar Uma temperatura T Menos dt De forma que Se a gente Quiser retornar O processo Para o estado inicial A gente consegue Porque a diferença É muito pequena Em relação Ao início Certo Já para o processo Reversível Como as forças motrices As diferenças São muito grandes Muitas vezes Para a gente retornar O sistema Ao estado original A gente precisa Executar mais trabalho Ou precisa adicionar Mais calor Ou algo semelhante Certo Então na próxima aula A gente continua E eu peço a vocês Que vocês Assinem a chamada Lá no Google Classroom Tranquilo Obrigado Viu pessoal Uma boa tarde Ok Tchau